Olá, eu sou a Tia Lu e no vídeo de hoje eu vou deixar para vocês 10 sugestões de apliques para trabalhar a caixa musical. Eu já cortei as peças, eu fiz o acabamento usando o giz pastel, eu vou deixar para vocês os moldes, os moldes de todas as peças que nós vamos fazer hoje, eles estão aqui, na mesma medida que eu estou usando e vai ser só para imprimir. Então nós vamos começar a montar. Vou começar com o sapo, o sapo é bem fácil, eu deixei aqui no molde os desenhos do rostinho. Então, como eu já falei, eu passei o giz pastel também, fica bonito esse acabamento. Eu vou usar a caneta permanente para poder fazer os traços, tá? Eu já fiz aqui de lápis, mas agora eu vou passar a caneta para ficar mais visível. Eu gosto de usar a caneta de ponta fina, eu acho que fica com o acabamento melhor. Então, essa daqui tem as duas pontas, eu vou usar essa aqui. Essa minha caneta aqui também, ela já está mais usada. Eu acho que fica melhor, tá? Não mancha. É, para quem tem o lápis de cor também, pode usar o lápis de cor também, fica bom. Então, é só pegar o lápis de cor verde, num tom mais escuro, aí fica legal também. Aqui eu vou fazer as marquinhas aqui. Para o olho, eu não risquei. Agora eu vou usar a ponta mais grossa, porque eu vou desenhar aqui um círculo. Não estou usando nada para medir, tá? É, mas vocês podem usar aí, se quiser. Agora eu vou preencher aqui, pelo lado de dentro. Pode pintar também, se quiser, tá? Tá? Olha aqui, gente, já está ficando legal. Agora eu vou fazer umas marquinhas com tinta branca. Eu vou usar essa daqui, essa tinta, e vou usar a ponta de um palito. Esse palito aqui. Então, é só mesmo um pouquinho de tinta, eu vou colocar. Eu vou marcar aqui nesse lado. E aqui. Então, eu vou fazer umas marquinhas com tinta, 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 eu vou fazer umas marquinhas com tinta. Aqui é só mesmo pra dar, assim, um ponto, né? Um ponto de luz, mas vocês podem colocar aí do jeitinho que vocês acham mais legal. Vou colocar um outro aqui e vou colocar aqui também. Aqui eu vou colocar três marquinhas. Agora, eu vou deixar secar. Vou deixar essa peça aqui secar. Ficou bem bonito o nosso sapo. Então, a nossa primeira sugestão de música é a música do sapo. Já está aqui. Agora, nós vamos fazer o patinho. Eu vou colocar esse pedaço de EVA aqui, pra evitar de sujar de cola a mesa. Então, olha aqui, gente. O patinho é esse aqui. Aqui está o bico, a asa e a patinha, né? A pata. Eu vou mostrar aqui, né? Pra vocês cada peça. Eu já corto, assim, do jeitinho, né? Que vocês vão colocar uma sobre a outra. E vai dar, assim, certinho. Não precisa aumentar nada aqui nos moldes, tá? A posição também que eu deixo no molde é a mesma que eu estou usando aqui. Mas vocês podem também modificar, se quiser. Aqui também é bem fácil. Vou colocar aqui, né? Nessa parte aqui, uma gotinha da cola. E vou colocar o corpinho sobre a patinha aqui. A asa, eu vou passar a cola aqui. Vou passar só nessa peça aqui, só nessa parte de cima. Porque eu acho que fica, assim, com um certo movimento. Eu gosto, assim, deixar assim, tá? Se quiser colar toda também, tudo bem. E o bico, vou passar bem aqui, na beiradinha. E vou aqui, posicionar. Olhem que legal. Eu vou pegar, é, um olho. Um olho móvel pra gente colocar aqui. Porque eu esqueci de pegar. Eu peguei aqui dois tamanhos, mas... Esse daqui, eu acho que vai ficar melhor. Eu tenho outro ali menor ainda, mas... Eu vou colocar esse daqui mesmo. Pode desenhar também, igual eu fiz com o sapo. Vai ficar bom também. Aqui, eu não mostrei, mas eu fiz uma marquinha aqui. Aqui, é, perto do olho. E já, já é a nossa segunda peça, que está pronta. O patinho. Agora, eu vou fazer a dona aranha. O molde. É esse daqui. São duas peças, na verdade. O corpinho e a cabeça. Então, nós vamos montar a dona aranha. A posição, como eu já disse, é a posição que está no molde. Então, a cabeça dela tem aqui, uma parte mais alta. Vou deixar para cima, igual está lá. Aqui, eu vou passar um pouco de cola. Só um pouquinho também, aqui. E nós vamos colar os olhos. Os olhos da aranha, eu peguei móvel também, como o outro do patinho, porém, um pouco menor. Colar aqui, e vou fazer a marca da boquinha. Eu vou fazer a marca da boca aqui. Eu vou fazer com essa lapiseira. Depois, eu vou passar a caneta permanente por dentro. Vou fazer só assim. Não sei se vocês vão conseguir ver a marca da boca. A peça é bem escura, mas ficou bem legal. Já é a nossa terceira peça. Agora, nós vamos montar o peixinho. Eu já deixei tudo bem adiantado também. O peixinho também são duas partes. Olha aqui. Aqui também eu já fiz o risco. Então, vou só posicionar e passar a cola. Aqui também eu vou fazer... Onde está essa marquinha aqui, eu vou passar o lápis. E o olho, eu só vou também desenhar com a caneta permanente. Aqui também eu vou fazer o acabamento com a tinta branca. Aqui também eu vou fazer o acabamento com a tinta branca. Vou fazer ali. Vou fazer aqui. Aqui embaixo também. Agora, aqui. 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 Mas, aqui no canal, eu deixo as dicas. Mas, a criatividade é com vocês aí em casa, tá? Cada um vai fazer aí do jeitinho que achar que vai ficar melhor. E também usar as cores que vocês acharem melhor. São peças pequenas, é bom que dá pra usar as sobras de EVA. Mais uma peça, a quarta peça já está pronta. Nós vamos fazer dez peças, né? Como eu disse. Então, nós agora vamos para a próxima. Agora, nós vamos montar o coelho. O molde é esse. Como vocês podem ver, eu já adiantei o rostinho. Então, eu coloquei o focinho. É essa parte. Essa peça daqui vem dentro da orelha. Essa aqui eu cortei rosa. O olho também eu já colei. É o olho móvel. E fiz aqui esses risquinhos. É, de acabamento. Aqui está o rabinho. Esse pompom. Está aqui o molde. E o corpinho do coelho é esse. Então, agora nós vamos posicionar as peças. Aí, vocês também vão mexendo aí. Vão chegando aí no lugar que achar mais legal, tá? Eu vou colocar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mas aí, como eu disse, vocês podem ir mexendo e achando uma posição melhor. O EVA que eu usei aqui é o EVA atualhado. Fica bem bonitinho aqui, esse pelinho. Mas, pode usar o EVA comum também. Vou deixar aqui para secar. E já é a nossa quinta peça. Como eu adiantei, é para que o vídeo não fique muito longo. Então, o que eu quero aqui mesmo é deixar para vocês os moldes, tá? Eu gosto de deixar essa possibilidade aí para vocês de estar confeccionando, né? Essas peças e de poder vender e ganhar também um dinheirinho aí. Agora, nós vamos fazer o palhacinho. As peças do palhacinho, elas estão aqui. Eu vou mostrar o molde. O molde é esse. Esse daqui, gente, eu cortei no EVA com bolinhas. É o cabelo. Vou posicionar assim. Aqui é a boca. Olha aqui, o cabelo é esse. Aqui é a boca. Eu já cortei junto com o nariz. Eu acho mais fácil essas peças pequenas assim. Eu prefiro fazer tudo junto. E eu fiz também o chapéu. Esse aqui. Então, agora, vamos colar. Eu vou colar primeiro a boca, porque assim eu vou poder posicionar os olhos. Eu vou usar o olho de resina dessa vez. Ele... Eu acho que vai ficar legal aqui. Ele já tem um pouquinho de adesivo, tá? Mas, mesmo assim, eu gosto de passar... Colocar uma gotinha de cola. Aí, gente. Vou passar a cola e vou colocar aqui esse olho. Porque, assim, a cola que já vem nele, quando é para colocar no papel, até que segura. Mas, no EVA, não segura. Eu prefiro colocar a cola instantânea também. Aqui vazou um pouquinho. Eu não gosto quando vaza a cola. Agora, vou colocar aqui o cabelo. Vou colocar um pouquinho mais para cima, assim. E o chapéu. O chapéu eu vou passar a cola aqui. E já vou posicionar também. Ficou um palhacinho bem bonito. Eu vou usar esse lápis de cor para poder fazer aqui um acabamento aqui no rostinho. Passar aqui um pouquinho. Esse lápis de cor aqui é um lápis de cor macio. Então, o acabamento fica legal com ele. Às vezes, eu uso a caneta permanente, mas tem acabamento que eu acho mais bonito fazer com lápis. Aí, vocês vão fazendo aí o teste no pedacinho de EVA para ver qual vai ficar melhor, tá? Se é a caneta ou o lápis. Aqui também eu vou fazer uma marca no nariz. Vou fazer o risquinho da boca. Se quiser, pode molhar a ponta do lápis. Aí, vai ficar mais forte, mas aqui eu não vou molhar, não. Olha aí, aqui o palhacinho também já está ficando legal. Eu vou usar esse outro lápis de cor para marcar aqui as sobrancelhas. Vou molhar um pouquinho a ponta. É bem pouquinho mesmo. Só para escurecer um pouco mais aqui a cor. Agora, é só espalhar com o dedo. Só para tirar, assim, um pouquinho do excesso. Eu vou passar também um pouco de giz pastel aqui no rostinho. O palhaço também já está pronto. Mais uma peça. Já é a sexta peça que está pronta. Agora, nós vamos fazer... Ok, gente. Deixa eu ver aqui. Nós vamos, então, fazer o gatinho. Aqui são as peças do gatinho. O corpinho. O corpinho. Olha aqui, o corpinho. Esse aqui é essa peça. A patinha. Agora, a cabeça. Eu já fiz também o desenho do rostinho. Coloquei o focinho. Essas partes aqui, que eu coloquei rosa. Essa daqui, que vai cortar duas vezes. Daqui é o focinho. E o rabo. O rabo é esse daqui. Então, vamos posicionar aqui o gatinho. Agora, o gatinho, nós vamos colar aqui. Eu já posicionei. Vou passar pouquinho a cola. Assim, eu estou posicionando o meu desse jeito. Porém, vocês podem modificar, tá? É usando as mesmas peças. Pode modificar aí a posição da cabeça. Essa patinha aqui de trás. Até mesmo do rabinho. O gatinho já está pronto. Nós já temos a nossa sétima peça aqui. Agora, nós vamos finalizar a minhoquinha. É uma peça apenas. Está aqui no molde. Vou apenas colar um olhinho aqui. Aqui. Eu vou usar esse olho aqui, gente. Ele está, assim, um pouco mais ressaltado. Mas, eu vou usar esse mesmo. Vai ficar bonito. E agora, eu vou fazer o risco da boca. É... Com a lapiseira também. E agora, eu posso passar esse lápis. Vou passar o mesmo que eu usei ali no palhacinho. Para fazer a sobrancelha. Mas, como eu usei a lapiseira, né? Com o grafite, já ficou aqui mais escuro. Ficou bem legal. Se quiser, pode colocar um lacinho aqui. Aí, fica sendo a minhoca. E... Pode fazer uma outra peça, né? Ou deixar, assim, uma sem o lacinho. Para ser o minhoco. Para poder cantar a música. Ou pode deixar apenas. Igual eu vou deixar desse jeito aqui. Agora, a borboleta. A borboleta são essas três peças. Aqui no molde. A borboleta. É... O corpinho, né? E as asas. Eu fiz essas duas peças. O corpinho e as asas. Então, a posição, né? Vocês vão... Olhar aí. Eu vou deixar essa daqui menor para cima, tá? E essa daqui maior para baixo. Se quiser, pode inverter também. Aqui eu vou colar apenas aqui no meio. Com pouca cola. Só assim. E agora aqui também eu vou passar só um pouco de cola. Nessa posição. A cabeça eu vou subir aqui mais um pouquinho. Um pouquinho. E vou deixar sobrando aqui. Só um pouquinho também. Se quiser, pode usar a prancha. Para poder modelar. Deixar assim. É... Separadinha as asas, tá? Eu acho até que eu vou colocar a minha prancha para esquentar ali. E vou fazer esse acabamento. Para borboleta eu vou usar esse par de olhos aqui. Ele é bem pequeno. Então, eu vou usar o palito. Coloquei um pouquinho de cola instantânea aqui. Vou tirar com o palito. E vou colocar aqui. Eu não vou usar o bico da cola. Porque vai sair muita cola e não vai ser legal, tá? Esse olhinho aqui também. Ele vem com adesivo, mas... Eu não acho que segura legal, não. O nariz e a boca eu só vou marcar aqui com a lapisilha. Acho que eu nem vou passar a caneta permanente, não. Só vou deixar mesmo essa marca aqui. Olha aqui. A peça, né, é bem escura também. Mas aqui eu estou vendo e ficou bem legal. Eu já aqueci a prancha. Então, agora eu vou aqui colocar... Primeiro as anteninhas da borboleta. Tem que ter cuidado para não machucar as mãos, tá? Para não queimar. Agora eu vou colocar aqui nas asas. Para também dar movimento. Eu gosto de colocar a prancha só na parte de baixo. Porque ela deixa o EVA assim com brilho. Aí não fica legal. A não ser que a gente passe na peça toda. Agora aqui. Eu não sei se eu falei, mas a nossa oitava peça já ficou pronta. E também agora nós já temos a nona peça aqui. Essa borboleta. Ficou bem bacana aqui. Olha aqui, gente. Depois que eu aqueci, como ficaram as anteninhas, as asas. Agora nós vamos fazer o rostinho de um indígena. Então, eu separei esse par de olhos. Dessa vez eu vou colar primeiro o cabelo. Depois a gente coloca os olhos. Esses olhos aqui. Eles são do mesmo modelo do olho que eu usei no palhacinho. Vou colocar uma gotinha de cola também. Agora eu vou desenhar o nariz. Eu vou usar a lapiseira. E vou fazer aqui a marquinha do nariz. Pode cortar no EVA também, se quiser. Mas peça tão pequena assim, eu não gosto de cortar. E agora a boca. Vou fazer aqui esse risco. E vou fazer aqui nas laterais também. Eu vou molhar a ponta desse lápis de cor marrom. Vou passar aqui. Vou passar aqui na boca esse marrom também. Eu gosto muito de usar lápis de cor para fazer o rostinho. Eu acho que fica bem bonito. Um pouquinho de giz pastel vermelho também eu vou usar. Vou passar aqui. Agora com a lapiseira também eu vou fazer as sobrancelhas. e vou fazer os risquinhos dentro da orelha. E aí E aí Obrigado. Olhem aqui, gente, esse rostinho ficou lindo. Eu vou colocar agora o cocar. Cortei no EVA verde e amarelo, ele já é desse jeito. Só posicionar aqui. Cortei no EVA. Eu fiz também essas marquinhas aqui perto dos olhos. Eu gosto de fazer assim, eu acho legal. Mas se não gostar, é só não colocar, tá? Agora, gente, eu acho que eu vou passar um pouquinho mais de vermelho aqui. Vou passar o giz assim direto. Depois eu espalho. Agora que já estão prontas todas as dez peças, olhem aqui. Vou mostrar a vocês. Eu cortei esses círculos. Aqui eu usei como base um CD, tá? Porém, eu não vou colar no CD. Eu vou apenas usar a mesma medida do CD e vou usar esses círculos aqui pra colar as minhas peças. Mas, gente, olhem aqui. Como a peça é escura, né? Os círculos eu fiz no preto e tem também outras peças aqui escuras. Eu vou colar cada aplique em um fundo diferente, deixar uma margem e depois colar aqui, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui em todas as peças. Eu já colei em um pedaço de EVA, olhem, de cor, assim, que dá pra destacar. Eu aqui repeti algumas cores porque eu estou usando sobras de EVA, então eu repeti, tá? O azul, eu acho. Rosa também eu coloquei, assim, em dois tons diferentes. O azul ficou, assim, três peças no azul. Esse daqui é diferente desses outros dois. Mas, assim, ficou legal. Agora, eu vou recortar, vou recortar, vou mostrar pra vocês aqui um e depois eu corto os outros lá. E volto aqui já com eles já cortados. Eu vou deixar, assim, apenas uma margem, é pra poder diferenciar do fundo, né? Que eu vou colocar o fundo preto. Assim, a peça vai destacar mais. Olhem aqui, a aranha. Depois, nós vamos colar aqui. Aí, vai ficar assim, bem legal. Então, eu vou recortar essas outras. Vou mostrar mais uma aqui pra vocês. Aí, as outras eu recorto sozinha e volto e mostro pra vocês. Tá? Porque, senão, o vídeo vai ficar muito longo se eu deixar pra cortar aqui junto com vocês. E vocês também já entenderam que é só mesmo uma margem. Olhem aqui. Fica bem bacana. Deixa eu pegar aqui o círculo. Olhem. Viu? Dá mais vida. Então, eu vou terminar de recortar e volto. Eu já colei a maioria e deixei essas duas aqui pra colar junto com vocês a borboleta. Vou passar a cola aqui. Já vou colar aqui no círculo. Tem algumas peças aqui que passaram um pouco do círculo, mas não tem problema não, tá? Agora, se vocês quiserem fazer menor, também pode. Ou, se quiser usar o círculo já num tom que vai... É... Igual no caso aqui do preto, né? Um círculo já de outra cor, também pode. Fica legal. Agora, eu vou passar a cola nesse. Na dona aranha. Vou colar aqui. E nós já temos todas as nossas peças prontas. E pra você, gente, que gosta aí do trabalho da Tia Lu, deixa para mim um like e compartilhem os meus vídeos com seus amigos. Vocês vão estar ajudando o canal a crescer. E eu vou ficar, né, com mais vontade de desenvolver novos projetos aí, para compartilhar com vocês. Então, vamos ver aqui cada uma de nossas peças. Olha aqui. O peixinho ficou lindo. É uma peça simples, mas ficou bem bonito. O indígena ficou lindo também. O nosso sapinho. Eu gosto muito de sapo. Sempre gostei muito de sapo, gente. A borboleta ficou linda. Ficou assim com esse movimento. Ficou assim com esse movimento. Bem legal. A dona aranha. A dona aranha. O gatinho. Eu gostei desse corte aqui do rabinho do gato. Ficou bonito. O coelho. Vocês podem usar esses apliques para outros projetos também. Olhem aqui a minhoca. O patinho. Vocês podem fazer mais peças iguais, né, se quiser mais patinhos. Aí é só reproduzir mais peças usando o mesmo molde. Pode ampliar os moldes se quiser. Pode reduzir também. Olha que palhaço bonito. Então, gente, aí. Vocês têm mais dez novos apliques. Porque no canal tem vários outros que vocês também vão poder estar usando, tá? Aqui eu deixei esses, porque vocês podem encontrar músicas de acordo com cada imagem dessa, né? Para poder estar trabalhando a caixa musical. Agora, sobre a caixa, eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa. Eu já deixei uma caixa aqui forrada, tá? Eu cobri essa caixa com EVA. Eu vou aqui ajeitar a câmera. Assim vocês vão conseguir ver melhor. Olhem, eu fiz aqui essa caixa. Então, a caixa eu já forrei. Eu não vou ensinar a forrar. Porque vocês vão poder usar aí qualquer caixa que vocês têm em casa, tá? Essa daqui era uma caixa de sapato. Eu tirei um pouco nela e fiz ela ficar, assim, menor. Porque eu não queria a caixa tão comprida, né? Mas aí vocês vão usar a caixa que vocês quiserem. Eu só deixei aqui o detalhe da tampa para fazer com vocês. Olhem aqui. Na tampa, eu marquei aqui a medida também do CD, tá vendo? A mesma medida. Eu marquei aqui, cortei, tirei um pouco do papelão e cobri com o EVA. Agora eu vou fazer essa abertura aqui, essa parte que eu quero mostrar para vocês. Aqui, gente, olhem, eu já havia falado, né? Eu marquei a medida do CD, tirei o papelão, revesti com o EVA e aqui eu marquei. Eu não marquei com a régua, eu fui assim no olho mesmo, tá? Fiz esse risco aqui, fiz outro, fiz aqui outro risco. Fiz de novo e ficou assim. Agora eu vou fazer a abertura aqui, usando um estilete ou uma tesoura e volto aqui para mostrar a vocês, tá? A minha caixa já está aqui, como eu disse. Era uma caixa de sapato grande. Eu diminuí um pouco nela. Também eu forrei aqui com o EVA, a parte de baixo eu nem forrei. Mas aí vocês vão encapar a caixa de vocês, do jeito que vocês acharem mais legal, tá? Eu vou fazer a abertura aqui e volto. Olha aqui, eu já abri, tá? Eu usei o estilete mesmo. Ficou assim, olha. Agora, aqui eu tenho que separar. Vou separar ali. Agora é só fechar a caixa, tá? E a gente já pode colocar as pecinhas. Então, aqui, olha. Eu vou colocar as pecinhas por aqui mesmo, tá? Aí vocês vão poder ver a borboleta, o peixinho, o palhacinho. O gatinho, o gatinho, o patinho, o coelho, a nossa amiga aranha, a minhoca. Esse rostinho lindo aqui, do indígena. E nós temos também o sapinho. Então, gente, aqui, agora vocês, né, já sabem como fazer o trabalho de vocês. É, a criança pode ir até a caixa e colocar a mãozinha aqui e puxar um círculo, né? Uma imagem. E aí vocês vão trabalhar a música de acordo com o desenho que vai estar no círculo, tá bom? Então, esse daqui foi o nosso trabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem gostou aqui da nossa caixa musical, eu peço, gente, que compartilhem com seus amigos, tá? Se vocês gostaram, pode ser que mais pessoas também gostem. E também, vocês vão estar ajudando aí a Tia Lu, tá? E eu vou desenvolver mais e mais trabalhos para vocês. Compartilhar aí os meus vídeos com vocês, né? A aula gratuitamente. Compartilhar também os moldes gratuitamente para vocês, na descrição dos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada. Beijo no coração de cada um. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo.